Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É um prazer estar apresentando esse início de trimestre agora em 2019 com a nossa primeira lição. Eu já vou entrar em detalhes com relação a ela, mas eu gostaria de me apresentar. Sou a professora Maquiel Nardon e para mim é uma honra estar integrando a equipe das professoras Sabrina e Priscila para que vocês tenham mais subsídios com relação às nossas lições. Se vocês precisarem do site em que podem encontrar as nossas pré-aulas, entrem em www.eb-blumenau.com.br. Eu tenho certeza que com essa lição e com as nossas restantes 12 lições, vocês, nós aqui, as nossas crianças, seremos impactados pelo poder de Deus através das lições que nós teremos esse trimestre. Como nós estamos iniciando um trimestre novo, eu gostaria de apresentar a nossa atividade relacionada a esse trimestre em duas etapas. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse início de trimestre, dar algumas dicas de atividades que vocês podem fazer com relação à sala de aula, ao espaço de vocês, e depois, então, a gente entra na nossa lição, está bem? Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês mesmos, professores, professoras da escola dominical que trabalha, então, com a turma do jardim, né? Crianças de 5 e 6 anos ainda não estão fazendo a leitura com propriedade, mas já estão começando a reconhecer os símbolos e transformando eles em sons, falando com relação às nossas letras, né? Isso já vem nos ajudando. Professores, façam leitura comigo de um versículo que está ali em 1 Coríntios 15 e 58. A palavra de Deus nos diz que... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Eu deixo essa reflexão para vocês aqui, porque eu sei que o trabalho não é fácil, nós temos a casa, a família, o nosso trabalho secular, muitas vezes, mas tenham certeza que o Senhor está vendo a tua dedicação, o teu empenho em ensinar a palavra como ela é. Então, dediquem-se, trabalhem mais, esforcem-se mais. O Senhor está vendo e Ele recompensará com certeza quando nós estivermos lá no céu com Jesus. O nosso galardão não é aqui, a nossa recompensa não é aqui. A nossa maior recompensa será chegar no céu e dele receber, do Senhor Jesus receber, esse galardão que é tão guardado por Ele, para nós, em função do nosso trabalho. Eu também gostaria de fazer a leitura, irmãos, em Romanos 12, a parte 6a do versículo, do versículo 6, na parte A, e do versículo 7, a parte B. Porque Romanos 12, ele nos diz assim, tendo porém diversos dons, segundo a graça que nos foi dada, o que ensina esmere-se no fazê-lo. Meus queridos, ensinar não é uma tarefa fácil, principalmente para nós que estamos à frente de uma classe, à frente de uma turma, e que com certeza a igreja inteira observa os professores da escola dominical. Então, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus, mais de Cristo, sermos mais parecidos com eles, eu deixo uma recomendação de coração para vocês. Estudem muito a palavra de Deus, busquem oração e jejum, se aprimorar naquilo que o Senhor tem para entregar à sua igreja. E em função disso, a minha recomendação principal é que vocês façam cursos em teologia, aprimorem-se lendo livros na área do trimestre em que nós estaremos estudando, estaremos ensinando às nossas crianças, e com certeza essas atividades trarão bons resultados e bons frutos para vocês em sala de aula. Com certeza, Deus vai abençoar o trabalho que está nas tuas mãos. E em função disso, falando em cursos, falando em livros, eu já te peço, deixa conosco aí, compartilhe conosco as tuas experiências, aquilo que você vem fazendo para se aprimorar também no estudo da palavra. Agora, deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre a nossa sala de aula. Esse trimestre, a lição que nós estaremos trabalhando, as lições, a nossa revista, ela fala sobre os milagres de Jesus. Jesus é poderoso. E para nós ensinarmos isso para as crianças, nada melhor do que já realizar, deixar pronto para elas uma decoração que faça com que elas vão lembrando ou vão observando os detalhes que vocês vão falando ao longo do trimestre e relacionando isso com o que vocês têm ali. Eu trouxe uma ideia para vocês, coisa pouca, tá? Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus, peixes, uvas, vinho, a multiplicação dos pães. Então, esses elementos das histórias que vocês irão contar podem compor o cenário para essa decoração da sala de aula. Então, eu trouxe aqui, fiz para vocês, né? Depois eu vou deixar também lá no PDF disponível, no site que eu comentei com vocês, da Assembleia de Deus, da Escola Bíblica aqui da igreja. Todos esses modelinhos, tá? Então, fica fácil para vocês também poderem copiar e levar para a sua sala de aula. Então, por exemplo, né? Um cacho de uva, simples de fazer. Ah, professora, usou uma folha marrom? Sim, porque a gente tem um cenário aqui. Se eu jogasse algumas coisinhas verdes, como vocês vão ver daqui a pouquinho mais lá, ele também refletiria esse cenário aqui na folha, tá? Mas depois vocês podem produzir ele na cor certinha, para as crianças também se identificarem com o mais próximo da realidade. Essas gavinhas que vocês podem ver aqui, ele é fácil de fazer, tá? É só vocês enrolarem uma tira de EVA, como eu fiz aqui. Enrola num lápis, que ele é bem fininho, e aproxima do ferro quente. Ele mantém a forma, tá? Então, é só uma dica para vocês. Fiz também um peixe, um peixe bem colorido para chamar a atenção das crianças. Lembre-se, tem 5 e 7 anos esse pessoal, né? Então, tudo que vocês fizerem de visual para eles vai chamar a atenção e eles vão guardar com muito mais facilidade aquilo que vocês estiverem ensinando. Fiz um pão também em EVA, uma coisa bem simples. E vocês podem estar colocando esses elementos nas paredes, próximo do quadro. Façam cenários temáticos para que as crianças possam, então, identificar aos poucos as palavras de vocês nessa decoração. E aí, quando a gente fala em milagre de Jesus, nós precisamos reconhecer que quando aconteceram milagres, as pessoas confessaram a Jesus os seus problemas, as pessoas pediram ajuda para Jesus naquilo que estavam precisando, e então Jesus veio até elas e atendeu se essa fosse a vontade dele, não é mesmo? Não é assim que está a palavra? Então, o que eu falei para vocês agora há pouco com relação à decoração? Utilizem as paredes, os quadros que vocês têm lá, mas nesse trimestre, minha recomendação, minha solicitação, vamos colocar assim, não colem nada no teto. Se vocês tiverem um teto da sala de vocês na cor azul, melhor ainda, se tiverem liberdade, colem algumas nuvens branquinhas no teto. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Falando em oração, né? Como é a forma, ou qual é a forma que nós conseguimos hoje chegar perto de Jesus, falar com ele? Ele não está entre nós fisicamente como ele estava nas histórias da Bíblia, naquela época em que ele realizava milagres, que era tocar nele, tocar na orla da sua veste, falar com ele. Hoje nós falamos orando. Então, vamos trabalhar esse trimestre fortemente a questão de apresentar as crianças para a oração, fazê-las orar, fazê-las falar com Deus, entender o que é a oração. Então, por isso que eu falei da função do teto. Deixem o teto como ele está, em nuvenzinhas. Lógico, vocês precisam explicar às crianças que não é no teto que Jesus mora. Mas vocês podem fazer essa relação com o céu para as crianças. E aí eu trouxe para mostrar aqui um exemplo, tá? O meu tapetinho de oração. Quem já viu aquele relógio da oração, talvez vá se recordar também desse tapetinho. É uma ideia que eu adaptei para a minha sala. Eu não tenho muitas crianças em sala, então para mim, com esse tamanho de tapete, é muito tranquilo. Eu fiz um protótipo para vocês, ele é um pouquinho menor do que eu tenho em sala, mas a ideia está aqui. O que a gente faz? Vocês podem observar aqui. Deixa eu levantar aqui só para vocês olharem. Eu utilizei um feltro porque ele é macio, tá? E não vai também soltar pelinho, né? Nas crianças, né? Alguém, de repente, tem alguma alergia. Eu coloquei aqui no centro um feltro de outra cor para dar um contraste, mas eu deixei basicamente azul e branco. E como que a gente ora? Como que a gente se aproxima de Jesus se a gente vai descer? Olha só. Esse aqui é um complemento do tapete. Como que vocês oram em casa? Vocês não fecham a porta do quarto de vocês? Não se ajoelham e não falam com Jesus? A mesma coisa a gente pode fazer em sala de aula. Nós podemos incentivar as crianças a orar mais perto de Jesus. De que jeito? Vocês viram que aqui nós temos algumas linhas, né? Que separam algumas partes do feltro, né? Desse nosso tapete. E em cada parte dessas aqui, a minha ideia para vocês é que vocês possam fazer letrinhas. Elas não sabem ler. Lembra que eu falei? Mas elas começam já a decodificar alguns símbolos. Então, por exemplo, motivos para oração. Orar pelos professores, orar pelos amigos, orar pela família, orar pela igreja. E aí vem N motivos para oração. Vocês também podem trazer ilustrações no lugar dessas palavrinhas para que as crianças identifiquem por meio das imagens. Mas como elas estão praticamente indo para a escola, já se alfabetizando, possivelmente devem estar ali no jardim, quase ingressando no primeiro ano, né? Na educação básica. Talvez possa ser uma ideia para vocês já irem aprimorando a questão de assimilar a imagem que nós temos, a letrinha principal ali com os sons. I está em destaque aqui de igreja. A letrinha que está em destaque aqui é a letra A de amigos. Então, já vão começando a assimilar, a ligar essas informações com o que eles possivelmente vão encontrar na escola. E aí vocês acrescentam aqui, ó, nesse tapete. Vocês veem que tem uma parte transparente aqui, né? E aí vocês vão acrescentando nesses espaços aqui, que tem um plástico aqui, é bem simples, tá? Eu colei isso aqui, inclusive, com cola quente. Nada de fazer costura. Depois eu mostro outras coisas que eu fiz ali em que eu usei a máquina de costura. E aí, qual é a ideia? Ao colocar esse tapete no chão, vocês vão fazer uma rodinha, um círculo com as crianças ao redor desse tapete e a criança vai ficar, possivelmente, em algum desses espaços, né? Ao redor desses espaços. E aí vocês fazem. Possivelmente vocês vão precisar começar a oração, precisar incentivar, dizer o que é, como é que se fala. Se vocês já estão fazendo isso com as crianças, parabéns. Eles só vão aprimorar, então, com esse exemplo que eu estou trazendo. E as crianças, o ideal seria, ou vai ser, né? Como vocês vão fazer aí. Aos poucos, vocês vão passando para elas a obrigação de orar por aquele cantinho que elas estão na frente, tá? E como que a gente incentiva as crianças a orar? Vocês vão mostrando como faz, como a gente agradece, qual jeitinho a gente fala com Jesus. E olha que interessante, eu trouxe para vocês mais uma ideia. Parece uma bolsinha, né? Para que as crianças possam se incentivar a estar de joelhos, orando, falando com Jesus, junto com vocês, eu fiz uma almofadinha para joelho, tá? Essa aqui, então, eu usei a máquina de costura. Ela tem um retângulo, né? Que eu dobrei ao meio, ficou um pouco mais fininho. Então, seriam dois joelhinhos aqui, dois espaços. Eu enchi com manta acrílica, tá? E aqui é só um bolsinho para as crianças poderem fechar. E aí, vocês podem guardar num cantinho da sala de aula, ou incentivar as crianças a levar para casa e sempre trazer no próximo domingo, tá? E aí, eu coloquei aqui as palavrinhas, né? As letrinhas para elas já irem identificando. Orar. Vocês podem colocar, vou orar. Se vocês sabem bordar a mão, bordem aqui com carinho, né? Ou incentivem também, quem sabe, numa oficina aí, numa EBD de fé... Uma EBD... Uma escola bíblica, perdão, de férias. As crianças também aprenderem a fazer esses trabalhos manuais. Traz muito resultado para as crianças, tá? Então, para a oração, fica aqui a dica. Quem sabe, vocês conseguirão aí adaptar outros materiais com relação ao tapete da oração. E eu gostaria de ver essas fotos também compartilhadas conosco, tá? Agora, depois que nós aprendemos a orar, chegou o momento, então, de nós recolhermos as ofertas. Nós aprendemos que as nossas orações, as nossas doações, os nossos trabalhos na casa do Senhor, alegram o coração de Deus. Mas quando nós vamos trazer as nossas ofertas para a casa do Senhor, o nosso coração também tem que estar alegre. Por isso é que, para as ofertas, nesse trimestre, a minha dica para vocês é que trabalhem a imagem do coração, como eu trouxe aqui para vocês. Vocês podem perceber, é uma caixinha, tá? Bem simplesinha. Eu forrei a caixa com TNT, uma caixinha que eu tinha em casa. Coloquei uma outra corzinha aqui na frente para destacar, para não ficar tudo em vermelho. A tampa dela, eu só colei aqui nas laterais, dois corações. E na frente, eu imprimi, para ficar mais bonitinho, porque ele vai ficar o trimestre inteiro, as palavras, nossa oferta. Então, essa aqui é uma ideia para o nosso ofertório, tá? E eu trouxe também aqui, olha só, duas ideias para fazer com que as crianças tenham um lugarzinho para levar para casa e trazer na próxima escola a sua oferta. Então, esse coraçãozinho aqui, ele é duplo, ele é vazado, e aí a criança pode colocar a sua oferta aqui em casa e traz todo o dia em que nós temos a EBD. Eu fiz um modelinho para meninas e um modelinho para meninos, vai estar lá também no PDF para vocês. É uma forma da gente vincular o que nós estaremos fazendo em sala, com o que as crianças também poderão aí explicar em casa do que se trata esse momento da oferta, tá? Então, eu deixo ali uma ideia para um ofertório individual, em que elas vão utilizar para guardar o ofertinho até a próxima escola, e um ofertório que nós iremos passar para recolher as nossas ofertas. E aí eu já pergunto para vocês, como que vocês fazem para recolher as ofertas, para colocar o versículo lá no mural, para fazer as outras atividades lá de ajuda aos seus estudantes? Eu acredito que vocês devem ter também aí o projeto para o ajudante do dia, né? Deixa eu tirar essa caixa daqui e vou mostrar para vocês uma outra atividade. Meus queridos, quando nós ensinamos as nossas crianças, elas fazem muito melhor do que aquilo que a gente ensinou. Então, vamos ensinar também as nossas crianças a serem responsáveis, a terem compromissos na igreja? Eu fiz esse modelinho, esse aqui sim, tá pessoal? Eu sei que vocês não vão enxergar muito bem, porque tem detalhes aqui em verde, mas onde estiver ali cinza, né, ou conforme a cor que nós tivermos ali no fundo, vocês façam aí na casa de vocês, conforme o modelinho que eu vou disponibilizar depois também, em verde para ficar como um caminho, como natureza, como talvez os espaços que Jesus tinha quando ele caminhava lá naqueles lugares por onde ele passou. Qual é a ideia que eu trago então? Eu fiz apenas, como na minha classe eu não tenho muitas crianças, eu sempre utilizo apenas um ajudante, eu chamo apenas um ajudante, seja ele menina ou menino. Então, eu fiz um crachá único, ele é em EVA, eu não fiz impressão de letrinhas aqui, eu escrevi com caneta marcador, porque como as crianças vão colocar e tirar muitas vezes ao longo do trimestre inteiro, fica complicado, se eu colocasse um papel colado aqui, ele iria sair, rasgar, etc. Então, eu fiz assim. Aqui no cordão, eu fiz um crochê, um cordãozinho de crochê mesmo, bem simples, bem básico, porque o cordão que eu tinha era fino, além de ser fino e poder arrebentar com facilidade, as crianças também poderiam se machucar. Então, já pensei nisso, fiz um cordão um pouquinho mais forte. E a nossa plaquinha que fica colada na sala de aula, eu fiz desse tipo aqui, tá? Vocês podem ver ali que nós temos a identificação do ajudante do dia, eu coloquei um menino e uma menina caracterizados aqui, e nesse cantinho aqui é um prendedor de roupa, tá? Bem simples. Para que ele serve? Todo dia, quando termina a nossa escola bíblica, o ajudante do dia vai lá, prende o seu crachazinho e já fica prontinho para a próxima aula, tá? E aqui embaixo eu tenho uma, escondidinho ali na arvorezinha, uma bolsinha, identificando quem já foi e identificando quem será. Então, a criança que foi naquele dia ajudante da professora, ela vai passar o seu nomezinho para o item já foi. E assim nós vamos fazendo com que haja rodízio desse ajudante do dia, com que todas as crianças possam participar. Além do ajudante do dia, eu também fiz para esse trimestre, como a gente está falando em crianças, pessoas alegres, né? Por terem recebido um milagre da parte de Jesus, eu fiz todas as temáticas dos nossos painéis relacionadas com pessoas alegres. Então, são crianças alegres, estão em um espaço bonito, muito da natureza, com muito verde e aí vocês vão adaptando conforme vocês têm ali. Essa foi a minha ideia. O painelzinho também para os aniversariantes, nós temos aniversariantes ao longo do ano. Então, aqui identifiquei, né? Com as palavras, com as letrinhas de parabéns. Aqui eu coloquei um prendedor de roupa também e identifiquei ali sempre o mês em que nós estamos, tá? E aqui, ó, conforme vocês vão tendo aí as informações das crianças, né? Vocês vão inserindo o nome delas naquele mês em que vocês estão trabalhando e vão colocando nesse espaço. Fiz duas crianças aqui no parque, uma atividade bem simples e bem bacana para que vocês possam copiar aí para a aula de vocês. A outra questão que eu trabalho com elas, pelo menos com os meus pequenos, é de já ir identificando o tempo em que eles vão passando, estudando na escola, de quanto em quantos dias eles vêm, já vão aprimorando ali a questão da matemática e aí eu fiz para eles um calendário, tá? A gente depois vai trocando, né, o mês, conforme vai trocando e eles vão sempre pintando o dia do mês, do dia do mês, né? No caso, a nossa escola aqui é domingo, então, todo domingo tem um dia, um quadradinho aqui pintadinho e eles vão identificando de quanto em quanto tempo eles vêm. E aqui embaixo também eu fiz a possibilidade deles identificarem como está o tempo. Coisas pequenas, mas que para eles fazem uma grande diferença. tenta fazer aí na sua sala que eu acho que você vai ter bastante sucesso também, tá? E o meu último painel, como modelo para vocês utilizarem aí na sala, é uma chamadinha para eles já começarem, como eu falei, reconhecendo as suas letras, as letras dos nomes, os sons que são importantes aí para a escola secular. Imagina as nossas crianças chegando lá na escola secular, no primeiro aninho, talvez no último jardim, Jardim 4, não sei como são aí nas salas de vocês, em que eles falam para a sua professora lá da escola que eles aprenderam o som das letrinhas que ela está mostrando com o professor da escola dominical. Também é uma coisa bacana para a gente, né? E aí, qual é a ideia? É um papelzinho retangular, vocês escrevem o nome das crianças e deixam eles colorirem. Se vocês tiverem liberdade, tiverem também condições, façam essa pintura com tinta guache que eles vão amar, tenho certeza. Agora, eu falei também ali em oferta, né? E eu não sei se vocês recordam, mas quando eu era novinha, enquanto eu estava também estudando lá na época do jardim, né? Na EBD, as minhas professoras cantavam um corinho na hora da oferta que talvez não tenha tanta alegoria hoje para as nossas crianças, mas que quando eu fui fazer a oferta ali para vocês, né? As ideias, me chamou a atenção e eu queria fazer vocês lembrarem. Não sei se vocês se recordam. Ele é bem simples. Lá no nosso PDF, além do corinho de ideia que eu deixei para vocês, quem tiver aí o dom de tocar um instrumento musical, um violão, um teclado, traz para a sala e com certeza vocês vão conquistar ainda mais as crianças, tá? O corinho que eu trouxe ali é em Ré maior e diz assim, ó Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará Quem dá com alegria lá no céu brilhará e Deus recompensará Ele é bem simples, pequenininho E toque com as crianças aí uma, duas vezes, dependendo da quantidade que vocês tiverem de oferta e incentivem elas a fazer também os gestos. Eu acho que vocês vão conseguir bons resultados aí, trazendo os corinhos antigos para a sala de aula. Eram corinhos tão bons que tocavam o coração das crianças. Eu me recordo disso até hoje, já faz tanto tempo que eu passei pelo jardim. Mas agora falando assim, em sala de aula, em incentivo para a permanência das nossas crianças, para que elas possam se sentir motivadas a convidar outros colegas, outros amigos, eu fiz aqui pensando numa linha de um programa de incentivo. Que vem naquela linha também de plano de frequência, né? Que vocês conhecem ali. Hoje nós vamos falar, ainda não tinha falado o título da nossa lição, sobre o milagre que Jesus fez transformando a água em vinho. Então como nós vamos passar por vários milagres, várias histórias que contam milagres de Jesus, eu pensei em a gente marcar nesse plano de frequência a nossa primeira lição. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui a ideia que eu tive. Vamos ver se vocês gostam, se vocês aprovam. Nós vamos falar em talhas, né? Em grandes jarros que eram utilizados na época lá, essas talhas eram utilizadas para purificação dos judeus, lavar a mão, lavar o pé. E aí eu fiz uma talha, um jarro grande estilizado aqui também, né? Qual é a ideia, pessoal? Vocês conseguem identificar bem aí? Acredito que sim. É um jarro em formato de livreto, tá? Aqui na frente eu coloquei aquele plástico transparente, escrevi aqui em cima minha frequência e aqui embaixo cada estudante vai colocar o seu nome, a sua identificação. Aqui dentro, nessa parte de trás do plástico, qual é a ideia? Eu fiz aqui a marcação das nossas 13 lições e aqui em cima eu identifiquei aquilo que normalmente as minhas crianças trazem. Então, também já estou incentivando que elas nunca esqueçam de trazer e incentivem os outros também, que é a Bíblia, o versículo decorado, o versículo no coração, a oferta, a revista e se trouxe algum visitante. Qual é a minha ideia? Olha só. O que a gente fala com relação à transformação que Jesus fez, né? Com relação à água transformada em vinho. Ele mandou que aqueles servos que estavam lá no casamento, naquele espaço que nós já vamos conversar, trouxessem água em abundância e enchessem as talhas. Então, não era para ficar só ali na metade. Ele só fez o milagre quando aquelas seis talhas estavam cheias. Então, também foi um trabalho bem grande. E aí, a gente pode aproveitar esse momento, já que nós vamos falar sobre milagre de Jesus, sobre o fazer o que Jesus mandou e fazer com o coração alegre, tá? E aí, olha só. Vocês viram que eu estava destacando aqui alguns adesivos, né? Eu fiz esse planinho aqui, ó, para vocês acompanharem. Vocês vão ter lá apenas o PDF. Então, eu recomendo que essa página vocês imprimam em azul, em uma folha azul, tá? Porque as letras não vão ter cor, tá? Em preto e branco. E aí, vocês têm aqui, ó, nas minhas opções, tá? A letra B de Bíblia, um coração de decorar o versículo, tá? Então, nós temos a letra V aqui embaixo, mas é de visitante, para não dar choque lá. Vocês expliquem às crianças que quando a gente decora um coração, um versículo, nós colocamos no coração a palavra de Deus. Então, por isso tem um coraçãozinho aqui. Toda vez que eles vierem na próxima escola com o versículo decorado, eles guardaram no coração. E aí, vocês entregam um coraçãozinho para essa criança, tá? Nós temos aqui a letra O de oferta. Para cada um que trouxe a ofertinha, vocês vão entregando a letra O para eles colarem no plano de frequência. E a letra R da revista. A revista é bem importante, porque ao final da nossa aula, nós fazemos atividades ali, fixamos alguns conteúdos através dos exercícios que os autores apresentam. E aí, eu acredito que é bem importante eles estarem com as suas revistinhas na mão. E olha qual é a ideia, então, para utilizarmos a questão da talha, que é a primeira lição nossa ao longo do trimestre inteiro. Eu falei que Jesus mandou encher as talhas de água e depois que encheram todas as talhas, Ele fez a transformação da água em vinho. Então, qual é a ideia? Aqui, como eu numerei, depois eu vou corrigir para vocês no PDF, tá? Eu coloquei a lição 1 a 13, de cima para baixo, mas nós colocamos a água em cima, mas a água fica parada embaixo. Então, a jarra enche de baixo para cima, certo? Então, vocês vão colocando a cada lição, comecem com a número 1 aqui embaixo, e tudo que as crianças trouxerem, referente às cores que vocês têm ali, vocês vão entregando, eles vão enchendo. Qual é a ideia? Quando eles chegarem lá na 13ª lição, a talha estará cheia, estará cheia de água. E nós vamos transformar essa frequência, essa presença das crianças, essa oferta, esse carinho que eles tiveram ao longo do trimestre inteiro, em algo para as crianças. E aí, esse algo para as crianças, eu vou deixar, ou eu apresentarei, ou eu deixarei com as nossas professoras Priscila e Sabrina, se for na atividade delas fazerem, né, a lição delas, para que elas tragam para vocês o que nós podemos dar de recordação desse momento com as crianças, tá? Então, aqui fica a minha ideia, para a gente ter esse acompanhamento da frequência com eles. E agora, como que a gente pode vincular, então, esse conteúdo que nós estamos vendo, a cada lição, para que as crianças, ao entrar na sala, vejam, recordem, e possam também utilizar como subsídio para o aprendizado delas. Eu pensei num acompanhamento dessas lições nesse formato aqui, veja se você concorda comigo. Vou mostrar aqui o cantinho, essa parte aqui é importante, depois eu vou ler para o outro lado. O nome da nossa revista, né, para essa temática desse trimestre, é Meu Amigo é Poderoso, Meu Amigo é Jesus, e em cada lição nós vamos ver, então, uma história sobre mais um milagre que Ele fez. E aí, nesse sentido, eu pensei em colocar aqui algo que fizessem com que as crianças entendessem que quando Jesus chega na história, chega no momento, Ele transforma, Ele transforma vidas, Ele transforma situações, e Ele sempre traz algo para melhor. Vocês podem ver que eu coloquei aqui alguns passinhos, né, os passos estão em cinza, vocês conseguem identificar aqui, né, cada uma dessas imagens aqui são passos, tá, e cada uma delas representa uma lição que nós estaremos trabalhando ao longo do trimestre. Como hoje nós estamos representando para vocês aqui a lição 1, eu já colei um subsídio que vai identificar que Jesus esteve presente naquela história e que Ele modificou alguma situação. E qual é a situação ou qual é a história que nós trabalhamos na lição 1? Vocês vão colar aqui dentro, atrás dos pezinhos representados aqui com o pezinho de Jesus, uma imagem, uma figura, algo que represente o que vocês trabalharam ali. Então, nessa lição 1, nós estamos trabalhando a transformação da água em vinho. Nós vamos colocar algo referente a essa lição aqui atrás desses pezinhos. Então, vocês vão ter a ideia, né, que eu estou passando é fazer um painel nesse sentido, representando os passos de Jesus, né, até chegarmos na décima terceira lição e em cada lição, vocês, conforme vão terminando a lição, façam as crianças identificarem ali os pezinhos de Jesus e atrás colhem uma imagem que possa representar o que vocês trabalharam, tá? Aqui, pessoal, aqui embaixo, olha só, é apenas um visual, quem tem esses visuais para trabalhar com as crianças, a nossa revista também tem, né, especificamente visual com relação ao que nós vamos trabalhar esse trimestre, e eu deixei um espaço para colocarmos os visuais aí que vão fazer referência à lição que nós estaremos trabalhando. Então, aqui pode ser um espaço para vocês colocarem fotos, para vocês colocarem outras imagens que possam representar esse momento, tá? Então, essa é a minha ideia para vocês poderem ter aí uma forma de acompanhar a presença das crianças e também das crianças acompanharem o que nós estamos fazendo a cada lição. Então, ficou ali o nosso plano de frequência, o programa de incentivo, né, para que as crianças possam permanecer e agora eu gostaria de entrar exatamente na lição de número 1 do nosso primeiro trimestre, do nosso segundo trimestre ali de 2019, né, e a nossa lição tem por título Jesus transforma água em vinho. Meus queridos, ao ler João 2, que traz a história dessa belíssima festa em que Jesus foi convidado, é, me agrada muito e também é, me faz refletir sobre algumas questões relacionadas ao que nós temos é, explícito e implícito nessa passagem. Então, você, professor, já comece a estudar com muita propriedade a história de João 2 e busque, como eu falei, na história o que nós temos para passar para as crianças, tá, porque eu falo isso e já vou abrir aqui um parênteses. Vinho com as propriedades que existem hoje não são os mesmos vinhos que eram servidos na época de Jesus, principalmente nessa festa de casamento que eram de judeus, tá, então, o vinho nós vamos trabalhar daqui a pouquinho mais, eu tenho uma atividade específica sobre isso, mas eu gostaria muito que você se dedicasse a estudar João 2 que é a base da nossa história, o texto bíblico para estudo e depois, então, a gente volta a falar sobre isso, tá, para o nosso versículo eu separei aqui duas possibilidades, tá, para vocês terem um espaço aí na sala em que vocês trabalham e possam também colocar visuais para as crianças gravarem ao longo da atividade de vocês, eu fiz um espaço aqui, um menino, né, segurando um livro, uma bíblia ou uma harpa, né, uma harpa que a gente utiliza para cantar e aí aqui vocês colhem com as crianças, façam a mão, imprimam, vocês escolhem como fica melhor e mais fácil para vocês, conforme o recurso, colhem os corinhos, os versículos, as musiquinhas que vocês cantam com as crianças, tragam a letra, eu sei que elas não estão lendo ainda, possivelmente a maioria das crianças ainda não faz a leitura, mas pode ser já um recurso para vocês irem identificando algumas letrinhas com elas, além do mais, aquele espaço que eu trouxe ali, lógico, só tem letras, mas vocês podem também transformar palavras que estão ali em desenhos e as crianças vão ao cantar trocando aquele símbolo pela palavra que vocês estão apresentando no versículo, e essa é a outra ideia, aqui está escrito Bíblia, é um exemplo para vocês, eu coloquei uma menina, coloquei um menino, vocês escolhem como querem fazer aí, como eu falei, nós falamos em milagres, os milagres de Jesus agradavam, o coração das pessoas faziam essa transformação, não tem como o coração não ficar alegre, então eu trouxe pessoas aqui, e esse aqui, como vocês podem ver, eu vou tirar daqui, é o versículo que nós vamos trabalhar com as crianças na parte da memorização, ele está em Salmo 86, o número 7, diz assim, no dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes, olha que maravilha, olha que palavra abençoada vocês têm nas mãos para trabalhar com as crianças, a ideia que eu trouxe, eu trouxe uma ali que estava escrita, e trouxe essa aqui impressa para vocês, então eu coloquei a imagem de um menininho orando, lógico que ele é um pouquinho menor do que as nossas crianças com 5, 6 anos, mas faz referência aos nossos pequeninos, e trouxe então a nossa palavra, o versículo impresso, é só uma das ideias, e aí depois que a gente fizer ali a repetição, falar mais rápido, falar mais devagar, fazer com que cada um repita nos grupos, os meninos, as meninas, nós entregamos para o nosso ajudante do dia, e ele vai lá fixar no nosso painel, tá? Essa é uma das nossas ideias para trabalhar então a palavra. Lembrem-se, nada mais importante, mesmo que nós tenhamos em mãos, tanto os alunos, quanto os professores, a lição e a revista do trimestre, a Bíblia precisa ser usada, por isso que é um dos indicadores que nós colocamos lá no plano de frequência, para que as crianças possam ser lembradas todo domingo ou todo dia da escola bíblica, para trazer a Bíblia. O mais importante é fazermos a leitura na Bíblia, e depois então nós passamos para o versículo impresso, e aí vocês vão vendo como podem trabalhar com elas, tá? Eu achei uma forma, e tem dado certo lá na minha congregação, de fazer com que o texto bíblico e o versículo venha de casa lido e aprendido pelas crianças. Quer saber como? Eu fiz um diário, eu propus para os pais, para as famílias das crianças que estão comigo em sala, acompanharem o diário que todo domingo anterior eu lanço a atividade que nós vamos fazer no próximo domingo ou na próxima aula, e eles me ajudam em casa com as crianças fazendo as atividades. Eu vou deixar depois para vocês lá registro também no PDF, do diário especificamente, porque aqui eu apresento alguns textos, mas o ideal seria que vocês elaborassem os textos com base sim nesse meu, mas vocês conversassem com os papais através das suas palavras, tá? Eu fiz ali uma conversa com eles, eu apresentei o programa de incentivos, nosso plano de frequência, eu fui conversando com eles sobre os kits que eu havia feito para incentivar as crianças, tudo bem, eu vou contar um segredo que eu iria apresentar lá no final do trimestre, mas ok, um dos kits que eu montei para as crianças, além do nosso diário, em que eles podem acompanhar as atividades em sala, fica muita coisa para trazer junto nas mãos, tem a nossa ofertinha, tem o diário, tem a bíblia, a revista, então dá para trazer tudo isso na mão. Ah, então dá sim, eu achei uma forma, eu montei para eles mochila, mochilinha pequenininha do tamanho da revista, cabe a revista, a bíblia, tudo juntinho ali dentro, eles vêm bem felizes, mas eu vou mostrar essa mochila só no final do trimestre para que vocês possam fazer um incentivo para as crianças de vocês. Falei um pouquinho com a família aqui também, e aí pessoal, deixa eu pegar aqui, até trouxe soltinho para vocês olharem, como eu falei, sempre na lição anterior, eu já apresento a próxima lição, e aí eu identifiquei para eles aqui alguns quadradinhos que eles precisam trazer coloridos para mim na próxima aula, que é o versículo, desculpa, que é o versículo que nós estaremos trabalhando, aquele versículo que ele precisa guardar no coração, e o texto bíblico que a lição vai trabalhar a história, então ele já leu o texto bíblico, ele já foi para a bíblia com o papai, a mamãe, a família, e ele já tentou pelo menos, ou já conheceu, o versículo que nós vamos colocar no nosso coração, essa aqui é mais uma ideia que eu deixo para vocês, quem sabe, traga alguns resultados, não sei como são as salas de aula, compartilhem comigo as experiências de vocês, para a gente também ter uma noção de como melhorar essas atividades que nós estamos fazendo para vocês aqui, mas talvez possa ajudar nessa jornada, fazendo com que as crianças sintam-se mais acolhidas, e com certeza elas vão querer trazer outros amigos, como a gente vai falar agora sobre uma atividade em que Jesus andava com eles, Jesus estava junto, Jesus transformou, eu vou deixar a dica para vocês ali de um louvor que fala sobre andando com Cristo, lá no PDF tem o link, depois nos vídeos vocês poderão também acompanhar, e eu já deixo essa dica de louvor aí para vocês, quem sabe esse corinho ele é bem pequenininho, é muito lindo, muito mimoso, dá para fazer gestos, tá? Vocês possam fazer ao longo do trimestre, porque fala sobre andar com Jesus, andar de dia, andar de noite, na chuva, no sol, mas sempre andar com Jesus, sempre nós temos alegria, então fica a dica aí para vocês, tá? agora sobre a nossa história, opa, vocês viram que eu tenho um presente aqui na mesa, né? Que presente grande, essa ideia pessoal, eu trouxe como exemplo para vocês, para despertar a curiosidade dos pequenos, a minha dica para esse momento em que vocês vão começar a lição, é fazer uma decoração de uma festa, tem condições de montar um painel com flores, com detalhes, com fotos? Monte um painel, monte uma mesa posta bem linda, como se fosse uma grande festa, e aí, para que nós possamos tirar as ideias que nós trouxemos para a nossa lição, eu coloquei em uma caixa grande, e vocês já vão aproveitando e fazendo aquele suspense, crianças, olha que espetáculo a gente tem aqui na mesa, é uma caixa, olha o tamanho dessa caixa, o que que parece isso aqui? As crianças com certeza vão falar que é um presente, imagina, com esse laço lindo, e sim, é um presente, aí vocês vão instigando as crianças sobre quando que a gente ganha presente, no Natal, no aniversário, mas não tem outra festa que a gente ganha presente grande desse jeito? E aí, vocês vão fazendo aquele suspense e já tirando, o lacinho, vão abrindo, vão puxando pelas crianças, para que elas possam se sentir motivadas e curiosas, porque as crianças são muito curiosas, e aí vocês vão abrindo aos poucos, vão mostrando as coisas que vocês têm ali dentro, aos poucos, porque aqui dentro já tem a história que vocês vão contar. Eu trouxe, para a gente contar essa história sobre a transformação que Jesus fez de água em vinho, com uma opção, e tem algumas outras coisinhas aqui dentro para mostrar, e olha o que eu encontrei aqui dentro, tem um tecido, olha esse tecido que lindo, esse tecido que não parece de festa, parece, né? Aí vocês podem se caracterizar como as pessoas, talvez naquela época, as mulheres, que não mostravam o cabelo e tal, se caracterizavam, tá? É só uma ideia, não vou colocar aqui, senão o pessoal do som lá vai brigar comigo. Vocês podem utilizar, também trazer lenços, assim, para que as crianças possam colocar e também participar ali daquele momento com vocês. Olha o que eu achei aqui dentro, é um travesseiro? Parece, né? Opa, mas olha aqui, tem uma imagem, imagem de que isso aqui? Deixem elas falar, porque vai sair tudo, é uma casinha, tem nuvens, tem um céu, que lindo, né? Olha só o que eu achei mais aqui dentro, gente, olha isso, hum, quem parece esse aqui? Jesus é, lá naquela história que eu vou contar para vocês, aí vocês vão puxando pelas crianças, falava sobre a história de um casamento, num casamento nós temos noiva, num casamento nós temos um noivo, e nós temos muitos convidados, um dos convidados que veio foi Jesus e ele trouxe também a sua mãe e os seus discípulos. Olha que legal, naquele momento lá em que estava acontecendo, vocês lógico conhecem a história com muita propriedade, lá pela metade da festa, e não era festa como as nossas, eram festas que duravam muitos dias, as pessoas estavam ali muito alegres, muito felizes, celebrando aquele momento com aquela família, por aquele casamento, mas a mãe de Jesus ouviu que o vinho havia acabado. Como eu falei, nós vamos trabalhar a questão do vinho com as crianças, vocês sigam contando a história e depois vocês retomem esse ponto, tá? E a Maria, a mãe de Jesus, ela foi falar com Jesus, porque todas as pessoas daquele momento sabiam qual era o poder de Jesus e Maria muito mais, era a mãe dele e ela falou para Jesus, Jesus, acabou o vinho e na palavra do Senhor está escrito que ele disse, o que que era isso comigo? Ainda não chegou a minha hora, mas ele entendeu que aquela família precisava de ajuda e ele estava ali no momento certo e aí vocês vão tirar mais uma coisinha de dentro da caixa. Olha isso aqui, crianças, o que parece isso? Olha que lindo! Sabe o que que é isso aqui? Esse, parece um jarro, né? Tinha por nome naquela época de Itália, ficava bem próximo à porta de entrada das casas dos judeus, porque eles usavam essas talhas para purificar, lavavam as mãos, lavavam os pés e depois eles entravam e lá tinham várias talhas espalhadas por vários lugares, eram talhas muito pesadas, tá? E aí eu trouxe mais uns amigos aqui, olha o que eu achei, dentro dessa casa aqui, vocês professores podem optar por fazer a contação com a almofada, como eu trouxe aqui, ou com uma caixa, como vocês tiverem aí no cenário. Eu uso a minha caixa para guardar os meus outros amigos, os meus amigos fantoches, tá bom? Aí como eu falei, lá tinham muitos convidados, né? E aí vocês vão espalhando lá os convidados de vocês. Aqui eu usei mais um tipo de fantoche que são ali os que usam rolinho de papel, tá? Eu cortei ele no meio porque esse é aquele de papel filtro, então ele é bem mais resistente, aí não cai com o vento, fica mais fácil. Então eu fiz os meus convidados assim. E aí, olha só, Jesus é sábio, sempre foi e é magnífico. Na onisciência dele, ele mandou que os serviçais que estavam por lá buscassem todas as talhas que estavam espalhadas pela casa e essas talhas fossem cheias com água. E aí vocês vão pegar as talhas, vocês vão aproximá-las, se vocês estiverem usando a almofada como eu estou mostrando aqui, vocês vão aproximar as talhas, eram seis talhas como conta a história que está na Bíblia e vocês vão aproximando as talhas, deixem elas ali todas num cantinho juntinhas. Peguem uma por uma e para sinalizar para as crianças que Jesus mandou aqueles serviçais colocarem água nas talhas, eu trouxe aqui, deixa eu mostrar o segredinho para vocês, tá? Esse objeto aqui eu fiz com feltro, eu recortei ele duplo e eu colei nas bordas. Então aqui dentro, como vocês podem ver, ele está oco, tá? Aqui dentro, eu trouxe um palitinho para ajudar, tá? Aqui dentro, eu já coloquei, vou tirar para vocês olharem, eu já coloquei um TNT vermelho para simbolizar a troca da água para o vinho. e aí vocês vão dizer que, isso aqui eu vou esconder que faz de conta que eu não tirei, tá? Que aqueles serviçais iam colocando água dentro das talhas, era uma, duas bandejas, bacias, baldes, até aquela talha estar absolutamente cheia. Sabe o que que representa essa absolutamente cheia? Pessoal, as talhas, vocês podem contar para as crianças, eram grandes, cabiam aqui em torno de 80, 120 litros de água, é muita água. Os serviçais fizeram muitas vezes esse trabalho de poder encher as talhas. Quando as talhas estavam completamente cheias, Jesus, com o seu poder, ordenou que o serviçal pegasse uma taça, e aqui vem o segredinho, não colocamos água aqui? Ele ordenou que o serviçal pegasse uma taça e que colocasse a água, o líquido que estava na talha na taça e aí você vira e puxa o TNT vermelhinho. Nós colocamos um TNT azul representando a água e você tira o TNT vermelhinho que estava aqui dentro. Quando você colocar a água aqui dentro, o TNT azul, cuida para colocar num cantinho e esse aqui você deixa bem ali na pontinha para facilitar a retirada e fazer esse grande mistério ali com as crianças, tá? Eu não trouxe água para o estúdio, não fiz aquela outra dinâmica em que nós misturamos o suco de uva porque acho que esse vocês conhecem bastante. Aqui é uma outra forma para trabalharmos esse assunto. Então, depois que vocês terminarem esse momento, vocês entregam a taça com o vinho, com aquele líquido para o serviçal e ele vai levar então para aquele mestre de cerimônias fazer a prova, que é quando ele fala que os noivos, a família deixou o melhor para o final. E essa aqui é a dica que eu trouxe para vocês poderem apresentar essa atividade para as nossas crianças. Agora eu queria retomar aquele ponto que eu falei com vocês sobre que as nossas crianças precisam aprender o que realmente é a nossa palavra. Aquele vinho que os judeus utilizavam na época não era o mesmo vinho que nós usamos. Nós usamos, perdão, né? Que o vinho que hoje existe porque o vinho hoje tem aquele teor de álcool e que ele inebria as pessoas. O vinho que os judeus utilizavam era um suco de uva concentrado feito de uma outra forma sem fermentação então eu pensei em deixar aqui para vocês uma dica sobre como trabalhar o que Jesus faz é bom e não nos faz mal pelo contrário vocês poderiam trabalhar com as crianças em uma linha de oficina e produzir com eles um suco natural levem uva para lá batam no liquidificador coem e sirvam para as crianças simbolizando aquele mesmo vinho que eles utilizavam na época tá? E aí se vocês não tiverem condições de fazer essa atividade porque não tem espaço guardem essa dica da oficina para uma escola bíblica de férias que aí com certeza vocês vão ter não só lição na mão para trabalhar mas outras atividades também e eu deixo aqui para vocês a dica de entregar para eles uma garrafinha de suco de uva natural dessas pequenininhas que tem aí nos supermercados com um tagzinho relacionado a nossa atividade feita com o versículo então isso aqui fica a dica para vocês levarem para as crianças no dia em que forem trabalhar essa atividade sobre o milagre que Jesus fez transformando a água em vinho o que eu gostaria de passar para vocês era isso eu desejo que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que nós possamos auxiliá-los nessa tomada de decisão com relação às atividades para as lições que vocês estarão trabalhando um abraço a todos e até a próxima